Ó Deus querido, nós entramos na tua presença e te agradecemos pela vida, pela salvação E pelo nosso nome escrito no livro da vida, cada oportunidade que nos dá é um motivo de alegria Porque podemos nos aproximar do Senhor, e a tua palavra diz, e isso é muito forte Que quando uma pessoa se aproxima do Senhor, o Senhor se aproxima dela E se o Senhor está próximo de alguém, então, é certeza de sucesso, de vitória Perdoa as nossas falhas, meu Deus As nossas fraquezas e erros, que não são poucos Muitos erros, nós falhamos Mas nós dependemos do Senhor, então, confiamos nas tuas misericórdias, que se renovam a cada manhã Perdoa as nossas falhas e erros, e nos lava com teu sangue Mentes, olhos, ouvidos, boca e coração Nós precisamos ser lavados pelo teu sangue, purificados, para que possamos caminhar em vitória Nos cobre com teu sangue, abençoa a nossa vida, abençoa o teu povo Que esta reunião possa acrescentar muitíssimo à vida de cada um Ó meu Deus, que todos possam ser imensamente abençoados Que possam receber do Senhor, aquilo que vieram buscar, direção, espírito Respostas, milagres, definições Que as coisas aconteçam para a glória do teu nome Senhor, assuma o controle desta reunião E derrama poder e unção sobre todos Eu repreendo obras armadas Preparadas, arquitetadas, planejadas, organizadas Contra a vida de cada um Contra a nossa vida Contra a igreja, o ministério, nossas famílias Eu quebro toda obra do inferno Toda obra armada, preparada, arquitetada, planejada no mundo espiritual contra nós Eu quebro em nome de Jesus Cristo agora Inveja, olho gordo, maldade Praguejamentos, rituais malignos Eu destruo em nome de Jesus Eu ordeno que saia agora toda opressão Todo peso, angústia, perturbação, aflição, fraqueza, desânimo, distração, nervosismo, ira Estresse do dia, seja lá o que for Que oprime esta alma, este coração, esta vida Saia em nome de Jesus Eu repreendo toda a força no mundo espiritual maligna No nome de Jesus Passa do teu sangue sobre todos Queima do alto da cabeça, planta dos pés Queima toda opressão Queima, meu Deus, toda irritabilidade Todo desequilíbrio, todo descontrole Toda tristeza, toda angústia Alguma depressão Um sentimento que deprime Que tem entrado por uma situação Uma decepção, um problema Algo que não foi solucionado Ou simplesmente, meu Deus Um ataque que está vindo Por inveja, por olho gordo Por alguma praga Alguma maldição Eu repreendo em nome de Jesus O sangue de Jesus tem poder sobre todos O sangue de Jesus tem poder sobre nós Sobre o ministério Sobre o teu povo Sobre o nosso povo em todo lugar Sobre todos que estão Têm esse espírito Estão lutando Pra conhecer mais Do Senhor Eu peço Cobre a todos com teu sangue Envia anjos poderosos Oh, meu Deus Eu peço Que o Senhor envia Envie reforço Com mais anjos Anjos de guerra Anjos poderosos Para guerrearem Junto conosco Nossas guerras Cobre-nos com teu sangue E abençoa Assuma o controle Desse trabalho Derrama poder Que todos saiam Imensamente Abençoados Para a glória Do teu nome É o que eu peço E agradeço O Senhor Demais Por tudo Obrigada, meu Deus Amém Amém, amém Estão ligadas As nossas vitórias Você pega o espírito Que espírito é esse Claro que é Diga eu bebo Do espírito Da palavra profética Pra 2014 Eis Que farei Uma coisa nova E ela já está surgindo Em nome de Jesus Amém Por gentileza Se sente Por favor Eu sempre falo Que É comum A gente Encontrar Pessoas Falando É Contando Histórias Biografias Encantadas Com Biografias Várias De vencedores As pessoas Param Para ouvir Se elas Palestram Compram Seus Livros Seus DVDs E as vezes Comentam Eu sei Porque já vi Isso acontecer De pessoas Ficarem horas Numa roda Falando Nossa Mas o que o fulano Passou Ele passou Por isso E aquilo Você conhece A história dele Mas hoje Ele tem Isso Ele tem Aquilo E aquilo Outro Quando o senhor Disse para os discípulos Vamos para o outro lado O começo Foi tranquilo E certamente As boas Expectativas Do que encontrariam Do outro lado Mas aquele Meio Foi extremamente Perigoso Desafiador Uma grande Tempestade Eles pegaram E alguns Pensaram Que era o fim Mas não era E eles chegaram Do outro lado Mas isso Só pode Acontecer Quando algumas Coisas são Entendidas Na cabeça Quando as pessoas Entendem Como esse Processo Para chegar lá Funciona Você pode ler Eu já falei Sobre isso E é importante As Prateleiras De livrarias Estão cheias De livros De autoajuda Como ganhar dinheiro Como ser um vencedor Como ser feliz Nisso Como ser feliz Naquilo E todo mundo Acha que tem Uma Poção Mágica Um Segredo Algo Diferente E na Verdade É Superação Espírito Espírito Resiliente Coragem Para arriscar Sem Temer Muitas Vezes É Porque quando a gente Fala arriscar Você corre o Isco Arriscar É correr Riscos Nem Todos Todas as Nossas Tentativas Dão Certo Mas nós Não podemos Jamais Nos prender As coisas Que não deram Certo As vezes Nós agimos Em algo Nem sempre Aquilo Sai com Sucesso Imediato Que nós Queremos E as vezes Não é que não vai dar certo Vai Precisa de mais Insistência E as vezes Não é para ser mesmo E você tem que ter Nisso tudo Esse relacionamento Com Deus E essa Força Que Cada um Tem que desenvolver Para continuar Insistindo Porque se não Você fica preso Tem a fé A fé De que Todo o impossível Vai ser mudado E a minha coragem Dentro desta fé De estar agindo Naquilo Que é necessário Humanamente As decisões Os passos O insistir Situações Que frustram E você Volta A insistir Lutar Decepções Que você Sofre Com gente Com situações E você Continua Seguindo Coisas Coisas Que vêm Com o poder De devastar E você Decide Superar Então Uau A biografia De não sei quem Achou E aí você Assiste um filme E aí um dia Essa pessoa Está lá Mas as pessoas Não veem O quanto Ela teve Que superar Os anos Que ela teve Que insistir Os não Que ela teve Que rejeitar Porque as vezes Você tem que rejeitar Muitos não 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 E você Vai rejeitando Não Eu não aceito Esse não Alguns já aceitam Os não De cara Então não é Mesmo Com estalar De dedos Com passe De mágica E nem Com religiosidade Porque eu Virei evangélico Amanhã Minha vida Vai estar Incrível Todo dia Eu tenho Que decidir A minha vida Tem dias Que você Não quer sair Da cama Tem dias Que emocionalmente Você está Um lixo Tem dias Que parece Que nada Tem sentido E você Tem que passar Por cima De tudo isso Se você quiser Construir Uma vida De sucesso Você tem que Olhar Para Deus E reagir Aquilo Aquilo Que lhe Cabe Fazer Deus Não venha Aqui na terra Te levantar Da cama Você tem Que levantar Tem várias Coisas Que as pessoas Ficam esperando Que não passe De mágicas Vão Vão Acontecer E não sei o que Quando na verdade Elas Precisam Superar Insistir Agir Aiscar Então Assistimos Um filme Lemos Um livro Uma história Uma biografia Linda E a pessoa Foi ao topo Num lugar Altíssimo Nossa Você viu De onde ele Veio Então Mas ele Teve que Superar Vencer Acreditar Insistir Insistir Naquilo Que ele Acreditava Insistir Rejeitar Os nãos As humilhações As coisas Que vêm Para abater Para Acabar Com os sonhos Destruir Os sonhos Matar O espírito E assim Por diante A bíblia Está cheia De histórias Biografias Lindas Dentre elas Essa De Juízes Onze E você Vê aqui Que nada Foi fácil Porque não é Não foi Para o Jefeté Não é Para mim Não vai ser Para você Viver Nos dias De Jefeté Não foi Fácil Nos dias De Abraão Não foi Fácil Nos dias De Jefeté Não foi Fácil Nos meus Dias Não são Nos nossos Dias Não são Não é Fácil Nós Quem Quer Mais Da vida Vai ter Que se doar Com uma Força Maior Vai ter Que insistir Se você Quer mais Se você Não quer É conformado Acomodado Não É Até um ponto Está ótimo Se você Não tem Um propósito Precisa Descobrir Um propósito Na vida Porque isso É que dá Sentido A vida Se você Não Insistir E superar Cada dia Com suas Dificuldades As frustrações Vão tomando Conta E a vida É cheia De frustrações E você Tem que Enfrentá-las Entender Que isso Acontece E não Se submeter Não se Curvar De jeito Nenhum Muitas situações Acontecem Na vida Da gente Não significa Que aquilo Não pode Ser mudado Aquilo pode Ser mudado Isso Pode ser Na Família Na área Sentimental Na área Financeira Em todas As áreas Você quer Uma realização Em todas As áreas Você tem Que lutar Tem algo Que não Te importa Tem pessoas Que não Se importam Com algumas Coisas Não tem Importância Para elas Mas tem Coisa Que tem E ela Deve investir Naquilo Que é Que vai dar A realização Que ela Quer Para a vida Dela Ela deve Colocar Força Naquilo Sem Peguice Sem Religiosidade Sem Conversa Fiada Com Consciência Usando O que a Bíblia Diz em Colossenses 1 9 Com Inteligência Espiritual Usando Quando nós Falávamos Disso Uma fé Oferecendo A Deus Um culto Racional Uma fé Que usa A cabeça Não Uma fé Estúpida Burra Que não Te deixa Pensar Que te deixa Cego Diante Da vida De jeito Nenhum Você entra Numa empresa Você Conta Com Deus Para o Impossível E com Você Para tudo Que é Possível Se você Deixa Tudo Na mão De Deus Sem fazer A tua Parte Você é Um Incompetente Um Preguiçoso Vai Chegar Alguém Que é Ímpio Mas que está Dando Tudo De si E ele Pode passar Por que Ele foi E ele é Ímpio Porque não Basta Só eu Crer em Deus E isso É aquilo E Sou Incompetente Um Preguiçoso Uma Coisa É Eu Ter dado Tudo Que eu Tenho Para Fornecer Com toda Minha Força E de repente Não fui Naquele Melhor E Deus Me ajuda Porque sabe Que eu lutei Para dar o que eu tinha Eu dei Outra coisa É eu fazer as coisas De qualquer maneira Isso é visto Diante de Deus E a Bíblia Fala Que tudo Que nós Vamos fazer Tudo Que fizemos Nesta terra Para Alguém Deve ser Como se nós Estivéssemos Fazendo ao Senhor Ou seja Ao Senhor O que que eu faço Para Deus Eu quero dar O meu melhor Então Eu vou dar O meu melhor Aqui também Eu sou ensinada Assim Bíblicamente Nós somos Ensinadas Ah é É pro homem Não Pera aí Ele é teu chefe Ele é teu patrão É a sua equipe É o teu cliente Você vai fazer O seu melhor E as vezes Dentro de uma religiosidade As pessoas Escassem Isso Elas cruzam Os braços Como se essas coisas Não fossem Importantes Elas fazem Corpo mole Elas poderiam É Poderiam Fazer mais Doar mais Investir mais É E etc Elas não vão Ou seja Elas não andam Uma milha a mais Mas elas querem Mas elas não andam Uma milha a mais Elas tem Capacidade De ir além Se elas quiserem Mas As vezes Não querem Eu quero O seu número Um em vendas Eu tenho A minha parte Espiritual Que eu dependo Da fé Mas tem A minha parte Humana Que eu posso Trabalhar E melhorar Naquilo Que eu faço Eu posso Ir bem além Trabalhando Várias questões É a disciplina O equilíbrio Emocional Tem várias Coisas Que contribuem Para uma pessoa Ir além Várias Se você é Indisciplinado Não tem equilíbrio Emocional Nenhum Naturalmente Que isso vai te prejudicar Profissionalmente E vai Prejudicar Demais Não tem como Você ter sucesso Sem disciplina É ponto A Bíblia fala Da disciplina A Bíblia fala Está escrito Sobre disciplina Dessa maneira A Bíblia ensina Sobre disciplina Em Hebreus Mostra a importância Da disciplina Pessoas Indisciplinadas Elas ficam Mesmo no meio Do caminho Elas não saem No lugar Até saem Mas elas Perdem muito Por causa Da indisciplina Pessoas Que não tem Equilíbrio Emocional Elas se perdem Demais Porque elas Misturam O emocional Com o profissional Elas desequilibram Tudo E Às vezes Não tem como Você Com a pessoa Desequilibrada Emocionalmente Não há como Conviver bem Com ela No trabalho Ela desequilibra Com isso Com aquilo Então ela Ela perde muito Por causa desse desequilíbrio Ela perde muito Por causa da indisciplina Ela não é contínua Quantas pessoas Que começam Muitas coisas Mas não concluem Nada Porque elas Desanimam Quando Aquilo que eu sempre falo Quando não tem mais Ninguém Para ajudar Quando as luzes Se apagam Quando a coisa Começa Parece Chata Quando parece Que não Não tem mais Porquê Não vou mais Continuar E elas Não vão Até o fim Porque tem Tem coisas Que chega um momento Que você não tem Motivação Nenhuma E é onde você Tem que se Automotivar E se você Depende da motivação De alguém Para fazer as coisas Quando eu tiver Ninguém Para te empurrar Você não vai fazer nada Você vai parar Então por isso Que Quem depende Sempre Emocionalmente De outro E da motivação De alguém Ele está Sempre parando Naquilo que ele Ele projeta Ele projeta Ele é o senhor Dos projetos A senhora Dos projetos Mas nada mais Que isso Projetos 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 Mas Da mesma Começa Com uma euforia E depois Aquilo Vai esfriando Esfriando Infla Que é uma Beleza E o trem Murcha Também Do mesmo jeito Que o negócio Enche Murcha Uma euforia De repente Um espírito Negativo Depressivo Em relação Às coisas Outras pessoas Que começaram Com negócios Maravilhosos Maravilhosos Projetos Que tinham Tudo Para ir Mas primeiro Elas começam Com um projeto Que elas deviam Ter focado Focar naquilo Até aquilo Se estruturar Não Elas Dentro Aquele projeto Que nem Aquele projeto Está estruturado Elas já Começam Porque Sempre tem Gente Para dar Opinião Olha Você pode Botar mais Isso aqui Também Isso aqui Às vezes O negócio Está começando Ele precisa Se estruturar Para depois Para depois Você Colocar Outras Coisas E Agregar Outras Coisas E tal E a pessoa Ela já Começa a fracassar Ali Porque ela Não espera Aquilo Realmente Não firma Aquilo Não estabelece Aquilo E aí Como tudo Também Tudo que Você está Começando Tem suas Dificuldades Você precisa Colocar uma Força Investir Naquilo Até Aquilo Realmente Existir Para valer E às vezes A pessoa Não tem Essa paciência Para fazer Aquilo Vingar Mesmo Tem muitas Coisas E aí Cada um Tem que ver Nisso Tudo que Nós estamos Conversando Você pode Encontrar Várias Situações Que Que tem Sido Aí Ou Por que Que tantas Coisas Não vão Até o fim Não evoluem Não vão E aí Aí lá Vêm As frustrações E a pessoa Não tem Força Para reagir E a coisa Dizendo Aqui Com Jefeté Jefeté O Gileadita Juízes 11 Era um Guerreiro Valente A Bíblia Começa Dizendo Isso Para mostrar Para mim Para você Que ele Teve Uma História De vida Um Início Vergonhoso Se No Tempo Dos juízes Ele Já Tinha Essa História E era Um Problema Isso Aqui É um Problema Hoje Ainda Imagina Na época Dele Sua Mãe Era uma Prostituta Seu pai Chamava Gilead O pai Dele Era casado Teve Um Caso Com Essa Mulher E Desse Relacionamento É que Veio Jefeté Nós Vimos Que ele Tinha Um Pai Que não Estava Nem Aí Uma Mãe Prostituta E a Bíblia Diz Que ele Era um Guerreiro Valente Ou Seja Ele Era A Bíblia Diz Ele Era Com Tudo Isso Ele Era um Valente Guerreiro Então na Verdade Havia Algo Dentro Dele Esse Relacionamento Com Deus E essa Força Essa Vontade De vencer Tendo Tudo Para não Vencer Um Pai Ausente Uma Mãe Prostituta E Uma Família Que não Estava Nem Aí Para Ele Eu Vou Continuar Lendo A Mulher De Gilear Também Lhe Deu Filhos Que Quando Já Estavam Grandes Diga Comigo Expulsaram Jefeté Você Não Vai Receber Nenhuma Herança De Nossa Família Pois Você É Filho De Outra Mulher De Dinheiro Ele Foi Expulso Da Família Tu Era Um Sujeito Sozinho A Família Não Era Com Ele Ele Era Visto Como Filho Da Prostituta O Filho Bastard De Gileade Que Não Estava Nem Aí Para Ele Com Os Irmãos Que Também Não Gostavam Dele Principalmente Por causa De Dinheiro Virou Uma Guerra Uma Uma Confusão Expulsaram Ele Por causa De Herança Você Não Vai Herdar Nada Ser Filho De Outra Mulher De Uma Prostituta Mas Você Vê Que Quando Uma Pessoa Ela Decide Dentro Dela Mesmo Em Meio A Tantas Situações Desgastantes Humilhantes Com a Capacidade De Arruinar E A Pessoa Decide Não Eu Vou Superar É O Que Nós Falávamos Outro Dia Sobre Espírito Resiliente Sobre Superação Imagina O emocional Desse rapaz Mas isso Não tirou dele Aquela fé E aquela Valentia Ele era Guerreiro E a gente Não vê aqui Ele se tornando Um guerreiro Com apoio do pai Com apoio da mãe Com apoio dos irmãos Isso Isso aqui Foi uma decisão Dele Eu amo Isto aqui Porque Isso ensina Exatamente Como a pessoa Tem que fazer Para ir Além Na vida Nossa Você conhece A história Do Jefeté Você sabia Que ele era filho De uma prostituta E depois Ele se tornou Autoridade máxima Em Jerusalém Em Israel Nossa Você está vendo Isso aí Mas e o que ele Teve que fazer E quantas vezes Ele teve que vencer Dores Emocionais Imagina A dor Dos sentimentos É a pior dor Mais do que Ciático Mais do que Dor de parto Mais do que Cólica de rim Porque isso aí Você toma Uma injeção Na veia E passa Mas dor na alma Dor na alma Não passa Com medicamento Não A dor Da rejeição Da humilhação De num tempo Onde Tanto preconceito Havia Minha mãe É uma prostituta Meu pai Tem família Ninguém quer saber De mim Ainda me expulsa Por causa de dinheiro Então é um sujeito Que tinha tudo Para se envolver Com o pior Se ele não tivesse Uma vontade De vencer Se deprimir Lame as feridas Se vitimizar Estimular A pena Das pessoas Se entregar Ao crime Porque na época Também tinha Tinha bandido Tinha tudo Drogas Não pense que Droga é da agora Sempre existia Drogas Alucinógenos Vários Você vai por aí Você vai no deserto Tem as ervas ali Tem o que O que for Alucinógenos Isso aí não é de agora Isso aí sempre existiu Você sobe o Sinai Você encontra Beduíno Usando droga Então isso aí Não 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 Então ele podia Justificar Sofrer de prostituta Abandonado Sem isso Sem aquilo Mas quando Há dentro De uma pessoa Algo muito maior Do que tudo Que está fora Ela tem um relacionamento Com Deus Ele cria No Senhor E a parte Que lhe cabia Ele fazia Ele se tornou Um guerreiro Tanto se tornou Que não tinha Ninguém Capaz De lutar Contra os Amonitas Que eu vou terminar De ler Não tinha ninguém Além dele Isso significa Que ele Ele passou Todo mundo Com toda essa História De vida Ele passou Todo mundo Porque quando Você quer Passar Profissionalizar Crescer Ir além Seu número um Ele era o número um Em Israel O número um A mãe dele Era uma prostituta O pai Não estava nem aí Os irmãos Expulsaram Por causa de dinheiro Mas como guerreiro Ele era o número um Em Israel Na época dele E sabe por quê? Porque ele treinava Porque ele se esforçava Porque ele decidiu Ser bom Naquilo que ele fazia E quando Israel Se encontrou Em Apuros Não tinha Um guerreiro Capaz De vencer Os Amonitas Eles tiveram Que ir em busca Do Jefeté Porque ele era O número um Ele era Guerreiro Valente Guerreiro Isso significa Um soldado Um sujeito Que sabe QRA Que sabe enfrentar Que tem as técnicas Que tem capacidade E isso você não adquire Com estalar de dedos Isso é treino Isso é esforço Dedicação Disciplina Investimento pesado Horas a fio Jefeté Então Jefeté Fugiu Dos seus irmãos Se estabeleceu Em Tob Ali um bando De vadis Uniu-se a ele E o seguia Esse vadis Quando a Bíblia diz Vadis Quer dizer Pessoas sem propósito Não tinha propósito Fui ficando com ele Algum tempo depois Quando os Amonitas Entraram em guerra Contra Israel Os líderes de Gidead Foram buscar Jefeté em Tob Venham disseram Seja nós comandante Ou senos por cabeça Para que possamos Combater os Amonitas Eles foram buscar O Jefeté Porque não tinha Outro guerreiro Como ele Em todo Você sabe o que que é? Num país Onde tinha um exército Conhecido como Um exército Bem treinado E não ter um guerreiro Que superasse Jefeté Eles tiveram que Eles se Humilharam E foram lá Pedir ao Jefeté Para que fosse Cabeça deles Comandante Porque não tem Ninguém Como você Jefeté Ninguém Jefeté Tinha o Senhor E Jefeté Tinha Disciplina Determinação Coragem Resiliência Capacidade de superar Passar por cima De emoções negativas De todas As decepções E frustrações Da vida Porque ninguém Se torna O número Um Num país Onde tem Um exército Que costumava Ser bem Treinado Da noite Para o dia E com Preguiça E indisciplina Não se torna Um guerreiro O guerreiro Número um Da sua época Com preguiça Fazendo corpo Mole Lambendo feridas Com dó De si mesmo Para você Se tornar Uma pessoa Assim Você tem que Superar O que está Dentro Porque é o que está Dentro Que faz mudar Que está fora Isso mostra Que ele tinha Força interior Ele tinha Uma fé Do Senhor E ele tinha Vontade De vencer E ele se esforçava Para isso Passando por cima De todas As situações Difíceis Que ele já tinha Enfrentado E isso é encantador Porque ele tem Uma biografia De vencedor Um vitorioso E a gente Sabe Que nada Na vida dele Foi fácil Ele não Nasceu Num berceoro A mãe dele Era uma prostituta Não sei Se ela vivia Num prostíbulo Se ela Onde é que ela vivia Se ela vivia Ali na rua E o pai Pegou O que foi Onde é que estava Essa mulher Ela era uma prostituta E ela engravidou Desse homem Que tinha Família E esse rapaz Não foi aceito Na família E não recebeu Nada de herança E é impressionante Você ver isso Você lê aqui Que Ele saiu Foi E não deixou De ser quem ele era Ele não abandonou A Deus E nem perdeu O espírito Em continuar Sendo o guerreiro Valente Que ele era Tanto é Que eles tiveram Que ir em Tó Buscá-lo E esse sujeito Que saiu Humilhado Expulso Voltou Por cabeça Se tornou Juiz Em Israel A maior Autoridade De Israel Isso significa Que tudo Ele Ele é que Passou a comandar Não só o exército Israel Mas tudo Em Israel Era dirigido Por ele Então o sujeito Que não teve direito A nenhuma parte Da herança Saiu daquela maneira Agora volta Com uma posição De juiz De príncipe Com o direito A usufruir Desta posição Que ele passou A ocupar De todos os benefícios Então aquela herança Que eles negaram A ele Foi uma coisa Tão insignificante Perto daquilo Que ele passou A possuir Depois Aquela posição Humilhante De ser expulso Da família Ele volta Agora Para ser Autoridade Máxima Por quê Por quê Mesmo agora Expulso Entobe Não estava mais Ali com ninguém Ele continuou Sendo o guerreiro Valente Isso é muito Forte Porque As pessoas Elas Às vezes Elas estão Fortes Elas estão Motivadas Elas crêem Deus Quando está Tudo bem Quando elas Enfrentam Um problema Aí elas Esmurecem Na fé Elas perdem A motivação De sonhar Desacreditam Da vida Desacreditam Disso Daquilo E vão Puxando Como eu disse E você vê Que ele Era a Bíblia Essa expressão Leia na sua Bíblia Na NVI Ele era um guerreiro Ele não deixou De ser Porque ele foi expulso Ele não deixou De ser Porque ele Ele foi rejeitado Ele não deixou De ser Porque não deram Nada de herança Para ele Ele manteve O espírito E por ele Ter mantido O espírito Por ele Ter mantido A fé E a mesma Posição De Em Deus E na vida Pois essa Situação Dos amonitas Aqui Eu não tenho Dúvida Que Deus Permitiu Contra Israel Para exaltar Os jeftecos Porque é assim Que Deus faz Na vida De gente Que resiste Deus Cria Situações Para erguer A pessoa Aquilo Que ninguém Poderia Quando que jefté Poderia imaginar Que um dia Ele voltaria Por cabeça Daquela maneira Certamente Ele cria Na honra Mas talvez Nunca imaginou Que Deus O colocaria Tão alto E é isso Que tem Que entrar Na tua Cabeça Na vida De quem Crer E persevera E faz A sua Parte Sua mente Não pode Alcançar O lugar Que Deus Pode Colocar Eu tenho Certeza Que ele Jamais Certamente Lá dentro Ele permaneceu Na fé Sendo que Ele era Um guerreiro Mas jamais Imaginou Eu não Creio Que ele Imaginou Que Deus O ergueria Como a autoridade Máxima Do país Do lugar Onde ele Tinha sido Expulso Mas isso É o que Deus Faz Na vida De gente Que não Desiste Que persevera Que mantém Um espírito Resiliente Que supera Supera Todo dia Nós temos Situações Para superar Todo dia A sua carne Vai tentar Te fazer Acreditar Que algumas coisas Não valem a pena Ou que você Está perdendo Alguma coisa E você tem Que ser capaz De dizer Não, não vou Fazer isso Por amor de Deus Não, não vou Desistir disso Porque eu creio Não, não vou Me render a isso Você tem Que ser mais forte É onde a Bíblia Fala Do fraco E do forte Do forte E do fraco E nos ensina A manter Um espírito Forte Porque é o que A Bíblia diz Digo fraco Eu sou forte E diz Que o espírito Que Deus nos deu Foi de fortaleza De poder E é esse espírito Que você tem Que manter Na sua vida Mesmo Quando toda A fraqueza Do mundo Quer te pegar Quando todas As situações Situações Várias Vão chegando Para afetar O seu emocional E te fazer Afrouxar Te levar Afrouxar Você tem Que resistir Quando você Se sente Debilitado Emocionalmente Você tem Que trabalhar Aquele fortalecimento E focar Porque é isso Que vai te erguer É você manter O foco Você tem Que manter O foco Às vezes Vai parecer Você vai olhar Para algo E vai dizer Não dá Não dá Para passar Por isso Se você Continuar Olhando Para a direção Certa E insistir E se forçar Se forçar Você Você supera Aquilo lá Você vence Aquele dia E lá vem Outro dia E como diz a Bíblia Basta cada dia O seu mal Ou seja Já acabou Tentrei Para um novo dia E vou viver Coisas novas É isso que importa Ele voltou Como chefe Como cabeça Aquela situação Contra os amonitas Fez Israel Temer Demais Não tinha Ninguém melhor Que ele Porque ele Ele não perdeu A posição dele De maior Guerreiro Do guerreiro Número um Mesmo Estando em Tobi Longe de tudo Tendo sido Humilhado Expulso Ele não perdeu O espírito Ele não esmureceu Ele não Abriu mão Da sua posição De continuar Sendo um guerreiro Valente E quando Aquela situação Chegou até Israel Não tiveram Alternativa Porque é isso que Deus faz Para erguer uma pessoa Ele cria situações Que não Não tem jeito Vão ter que Entob buscar Jefté Não tem jeito Quando Deus Determina algo Chegou a hora De eu erguer Jefté Chegou a hora De eu erguer você Só como Deus Vai erguer gente Que 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 É movido Pelas situações Movida Pelas situações Ela perde a fé Ela perde o espírito Ela sai do lugar Ela perde o foco Ela não resiste Se Jefté Se ele tivesse Esmurecido Ele teria se tornado Uma pessoa comum Como é que Deus Ia erguer Talvez outros Tivessem Crescido E passado Ele Ele não teria Dado condições Para Deus Exaltá-lo Mas o bacana É isso É o ensinamento Dessa palavra Ele Ele deu Condições Para Deus Exaltá-lo Porque se ele fosse Um guerreiro Mais ou menos Minha boca Tem outros aqui Que é a mesma coisa Se for para pegar um mais ou menos Vamos lutar com os que estão aqui Vamos nos humilhar Para pegar um mais ou menos É Ele aqui por um tempo Ele foi um guerreiro valente Mas o sujeito Hoje Já foi Não é mais nada Não é mais nada Mas você viu O que é uma pessoa Ele era E as situações Eram difíceis Era filho da prostituta Ele era Ele foi expulso Ele continuou sendo Ele estava longe De tudo Mas ele continuou sendo Porque na verdade Aquilo estava dentro dele E quando A pessoa Ela tem um relacionamento Com Deus E aquela vontade De vencer Está dentro dela Não importa Que cidade Que lugar Que bairro Onde é que ela está Se ela está Se ela está empregada Ou está desempregada Naquele momento Ela decidiu vencer E ela vai dar condições Para Deus E erguê-la Onde ela estiver Na condição Que ela estiver Ela não deixa De ser uma pessoa Vitoriosa Dentro dela Ela continua Dando condições Para Deus E erguê-la Colocá-la Num lugar Mais alto Você entende isso? Bom, eu não estou Mais em Israel Eu estou em Tob O povo já me expulsou Nunca mais vou voltar Para lá É, não tem nem porquê Mais isso aqui Não Ele continua sendo O guerreiro falente E Deus Criou situações Lá Uma situação Permitiu Aquela situação Que os amonitas Foram em Israel Israel não tinha Condições de enfrentar Sozinho Não tinha Alguém Capaz De comandar O exército Você vê como é Eles tinham o exército Mas não tinha ninguém Capaz De comandar Com capacidade De vencer Os amonitas E precisaram Descer Se humilhar Foram lá Pedir Pelo amor de Deus Para o Jefete Aceitar Ser cabeça Ser juiz Ser o líder Máximo do país Porque ele não Perdeu o espírito Ele manteve o espírito Outra característica Desse homem Foi a fidelidade Porque se você pegar aqui No 29 Está escrito aqui Então o espírito O senhor se apossou De Jefete Ele atravessou Gileade Manassés Passou Mispah Gileade E daí avançou Contra os amonitas Jefete Fez um voto Ao senhor Se entregarem Os amonitas Nas minhas mãos Quando eu estivesse Saindo da porta Da minha casa Estivesse saindo Da porta Da minha casa Aquele que estivesse Saindo da porta Da minha casa Ao meu encontro Quando eu retornar Da vitória Sobre os amonitas Será Do senhor E eu oferecerei Em holocausto Ele antes Algumas pessoas Tem mania de falar Que ele fez o voto Sem pensar Como é que ele fez Sem pensar Se a bíblia diz Que o espírito Do senhor Se apossou dele Então não tem como Você dizer Que uma pessoa dessa Fez na carne A bíblia está dizendo Que o espírito Do senhor Se apossou dele E ele fez um voto Ao senhor Então ele não estava Na carne Ele estava no espírito Isso foi um teste Para a vida dele E ele fez um voto Ao Deus Quando o espírito Santo se apossou dele E ele disse Quando eu retornar Com a vitória O senhor me dá a vitória O que sair Da porta da minha casa Eu vou oferecer ao senhor Deus sabia Da fidelidade Ele não era só Um sujeito Ele tinha um relacionamento Com Deus Ele tinha um espírito Fiel Porque quando ele voltou Com a vitória Quem saiu Foi a filha única dele E se você Continuar lendo É muito forte Isso aqui Ele rasgou as vestes E disse Estou desesperado E angustiado Porque eu fiz um voto E eu não posso quebrar Está aqui Ah minha filha No 36 Estou angustiado E desesperado Por sua causa Pois fiz um voto Ao senhor Um voto Que não posso quebrar E ele não quebrou Ele entregou A filha dele No templo Para servir ao senhor Que para aquela época A mulher Era casada Ter filhos Que era honroso E tal E ela foi entregue No templo Em sacrifício Ao senhor Sem ter esse direito Então ele fez um voto E nada Mesmo sendo A única filha Ele podia ter parado Como alguns infiéis fazem Ah agora Eu já venci a batalha E eu não esperava Que era minha filha Que ia sair Eu não posso entregar A minha filha Não Então isso estava Dentro do coração dele Porque quem é fiel É fiel E Deus sabia Dessa fidelidade Ele era um homem Fiel a Deus Então é aquele Aquele tipo de gente Que tem um coração Segundo de Deus Um coração Um coração sincero E na vida Tem uma postura Corajosa Uma postura firme Então ele era Fiel a Deus E na vida Ele era um sujeito Determinado Um sujeito Determinado Que superava Os obstáculos Que a vida Lhe impunha Todos os obstáculos Que a vida Lhe impôs Ele superou Tudo Absolutamente Tudo Ele Foi colocado Por cabeça Ele voltou Para o mesmo lugar Que ele saiu Humilhado E foi colocado Como autoridade Máxima Ele venceu Os amonitas Ele cumpriu Com voto Entregando a filha Então Esse sujeito Terminou Com uma vida Uma biografia De vencedor Mas não foi Com piscar de olhos Nem com ladainhas Com conversas Com elogios Para Deus Com uma fé hipócrita Mas com um posicionamento Firme na vida Ele se manteve firme Nas suas convicções Naquilo que ele queria Acreditava E investiu nisso Por isso Ele construiu Uma vida Vitoriosa Ele tinha Tudo Para ser Um derrotado Com o seu Histórico de vida Mas Com as suas Atitudes Em Deus E na vida Ele A vida A história dele Foi totalmente Reescrita E E Terminou Vitoriosa Então eu creio Que é isso Que Deus Quer que Entra No entendimento De cada um Te colocar Por cabeça A Bíblia Diz em Deuteronômio 28 Que Deus Nos coloca Por cabeça Não por cauda Por cima Não por baixo Que você vai ter Para emprestar E não vai tomar Emprestado A Bíblia Diz Que o justo Não mendiga o pão Que ele tem Mais do que o suficiente Ele dá De bom grado Ele dá Ele perdoa Dívidas Mas ele não Carrega Dívidas A Bíblia Fala Diz A Bíblia Fala Da vida Abundante A Bíblia Fala Que tudo Que é inerente A vida O Senhor Já nos deu A Bíblia Fala Em João Desejo Que Vaz Bem Tudo Qual O pensamento De Deus Para nós Pensamento De paz E não De mal Para nos dar O fim Que esperamos Então a palavra De Deus Nos garante O tempo Todo Uma vida Bem sucedida Mas eu preciso Manter uma fé Fiel A convicção De que Deus Não falha E que o que é Aquilo que é impossível Ele não Ele não vai deixar Passar E eu preciso Ter um comportamento Na vida De fé E de vida Na vida Determinado Corajoso Insistir Nas coisas Aquilo que eu falo Ter É É Agir de forma Contínua Continuísmo Eu preciso Dessa Determinação Porque Você vive Uma situação Estressante Que chateia Aí já começa É Não dá Mesmo Porque é O que muita gente faz Ah Não dá Porque Não sei o que Porque Não sei o que Grande coisa Quem é que está se prejudicando Que essas Lamúrias Todas E essas Reclamações Sem sentido É a própria pessoa Porque Não acrescenta Não adianta Se você Vencer a vitória Sua Se você For derrotada A derrota É tua Exatamente isso Você ficar Lamentando Para a mãe Para o pai Para o marido Para o amigo Para o fulano Para que alguém Tenha pena de você E sei lá o que Que alguém vai fazer Ninguém pode fazer nada O máximo É te ajudar um pouquinho Aqui A cular E daqui a pouco Se você Precisar de mais De ajuda Você vai começar A se tornar um peso E a verdade É que o povo Está fugindo De gente Problema Até porque Cada um tem os seus E não está afim De pegar mais um Se você se tornar Um fardo Ninguém quer saber Então é isso Que tem que entrar Na cabeça Se você se tornar Uma pessoa mole Na vida Que tudo É o fim Do mundo Quem está perdendo Com isso É você Às vezes a pessoa Não sei o que acontece O tamanho da cegueira Na vida da pessoa Que ela não vê Que ela está fazendo Mal a ela Ela está perdendo Credibilidade Ela está perdendo Força na vida Ela está perdendo Um monte de coisas Espaço Tempo E toda aquela energia Que está se gastando Com aquilo Ela já está Investindo Numa outra postura Num outro comportamento Ah, mas parece que Eu não vou aguentar Eu isso e aquilo Se você fala Eu não vou aguentar Você não vai aguentar Se você começa a falar Eu posso Eu tudo posso Naquele que me fortalece Você está se sentindo No fundo do posso Começa a usar a palavra Eu tudo posso Naquele que me fortalece Tudo posso Naquele que me fortalece Tudo posso Naquele que me fortalece Você vai começar A se sentir forte Isso é uma coisa Que a gente tem que ter Consciência Você está se sentindo Um caquinho Ao invés de você Se entregar aquilo Você está ali No chuveiro Eu posso Eu posso todas as coisas Deus é comigo O sangue de Jesus Tem poder sobre mim Você está passando um sabonete O sangue de Jesus Tem poder sobre mim Você está saindo Está vestindo uma roupa O sangue de Jesus Tem poder sobre mim Eu posso superar isso Eu vou superar Eu não vou me entregar E se você aprender A reagir Todas as vezes Que você se sente Um caco Com força Você vai mudando O seu espírito Porque você vai Pensando diferente Você vai se habituando A pensar diferente Suas reações serão diferentes Aí quando vem na boca Na ponta da língua Para você reclamar Você já O sangue de Jesus Tem poder sobre mim Eu posso vencer isso Tudo posso Naquela que me fortalece Se todo mundo dissesse Quando disse Não posso Tudo posso Naquela que me fortalece Já está apodendo tudo Mas para alguns Parece que dá mais trabalho Dizer tudo posso Naquela que me fortalece É mais fácil dizer Não posso Não consigo Não dou conta Dá o mesmo É a mesma saliva A mesma língua Tudo posso Naquela que me fortalece Não posso Dá mais trabalho Parece que pesa mais Ele dizer Tudo posso Naquela que me fortalece Porque há uma guerra O diabo não quer Que você fale isso Ele quer que você continue Dizendo Não posso Não posso Não consigo Não dou conta Não consigo Não aguento mais Desse jeito eu vou parar Prefiro morrer Não consigo mais isso Nada acontece Para mim nada flui Sou muito infeliz Ai meu Deus Está acontecendo comigo A mesma coisa que aconteceu Com meu pai Com a minha mãe Ai meu Deus Será que esse vai ser Meu fim Ai Estou com medo Quando devia estar dizendo Ei Eu curo o meu destino O que aconteceu Com meu pai Com a minha mãe Não vai acontecer comigo Eu não vou ter esse fim Eu rejeito isso Está amarrado na minha vida Eu não vou terminar assim E reage Reage E vai reagindo Você vai curando O seu destino As coisas vão mudando Não tem como Não acontecer Isso é uma decisão Que cada um Por mais que eu esteja Eu estou falando aqui Eu falo com eles Mas se a pessoa Não decidir Assumir essa postura Na vida Daqui a pouco Você está reagindo Da mesma maneira Você tem que tomar Essa decisão E se forçar a isso Até porque Nós já falamos O reino de Deus É ganhar força Então você tem que Colocar força nas coisas Qual o conselho de Deus Para Josué E para tantos na Bíblia Seja forte Seja forte e corajoso Isso mostra Que nós devemos Muitas situações Depende dessa força Que você coloca Se você não coloca Força Coragem A coisa dá medo E você enfrenta Dá medo Mas você enfrenta Você vai vencendo As coisas Não se tornam Mais fáceis Mas elas acontecem Na vida O problema é que As coisas na vida Tudo na vida Viver um desafio É difícil E se você torna As coisas mais difíceis Você vai Pesando ainda mais Com uma postura negativa Melancólica Incrédula Naturalmente Que aí é que Nada anda mesmo Nada vai andar A postura A postura do Jefité Diante da vida Foi uma postura Corajosa De um guerreiro Então ele não Terminou os dias dele Como um homem Vitorioso Por acaso Foi porque Ele assumiu Uma postura E ele A manteve E só cresceu Nela Então Deus Pôde honrá-lo Deus Pôde Levantá-lo Deus O levou Para um lugar Mais alto E é isso Que todos Têm que entender Isso eu Você Todos nós Coloque-se em pé Por gentileza Você Certamente Compreende Bem Entende Creio eu Então reaja É reagindo Sempre reagindo As situações Os problemas As adversidades As dores As dores emocionais É reagindo Reagindo As decepções Os não As palavras negativas Um início ruim Um passado De humilhações Um dia Desgastante É reagindo 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 Espírito Resiliente Resiliência Superação Reagindo O diabo tentou Hoje De todas as manias Fazer Desacreditar Desacreditar De tudo Desanimar Mas eu não vou Eu decido Reagir Como o diabo Lutou para fazer Com o Jefeté E ele não se entregou Nada Fez com que ele Perdesse a posição De guerreiro valente Nada Nem seu filho Da prostituta O desprezado Do pai Dos irmãos O expulso Por causa de dinheiro Saiu da sua terra Do seu lugar Nada Havia Dentro dele Algo maior Que não dependia De fatores externos Em nome de Jesus Deus Eu falei Aqui Deus Criou Situação Para erguer Jefeté E é exatamente Isso que ele Quer que Anda Na sua cabeça Ele pode Criar Situações Para erguer Você E te colocar Num lugar Que você Nunca Imaginou Independente De qualquer Coisa E é nisso Que você Tem que acreditar Você pode Vencer os Amonitas Da tua vida Você pode Voltar Por cabeça Para aquele lugar Que você Saiu Humilhado É Deus Que faz Mas você Entendeu Muito bem Que espírito Deve ser Mantido E colocado Em prática Levanta Sua mão Ao céu E clama A Deus Com força Você pode Vencer Qualquer Coisa E isso Você tem Que entender Creia nisso Você pode Vencer Qualquer Coisa Não há Nada Que você Não possa Vencer Você pode Vencer Qualquer Situação Qualquer Coisa Você pode Vencer Mesmo Deus Que ergueu Jefeté Pela sua Postura Corajosa Na vida É o mesmo Deus que está Dizendo Que pode Erguer Você É o mesmo Deus É o mesmo Deus que está Dizendo Jefeté Saiu de lá Escorraçado Voltou Por cabeça Talvez você Hoje está Vivendo isso Saiu Foi escorraçado O emprego Foi humilhado Um chefe Malandro Te expulsou Te tratou De qualquer maneira Deus está Dizendo Se você Assumir Uma postura Você volta Por cabeça Eu vou Te colocar Por cabeça Eu estou Acostumado A ver Isso Acontecer A pessoa Voltar E assumir O lugar Daquele Que a demitiu Vamos Levanta O teu Espírito Jefeté Voltou Por cabeça Ele voltou Por cabeça Mas ele não Ele não era Um guerreiro Valente Apenas Em Israel Ele foi Em Tome Ele continuou Sendo o número Um Havia um Espírito Forte Dentro dele Levanta O teu Espírito Levanta O teu Espírito Vamos Levanta O teu Espírito Se indireita Em Deus Se indireita Na vida Levanta O teu Espírito Não deixe A tua Situação Te amater Hoje Você pode Estar com Dívidas Estar Humilhado Estar Envergonhado Foi Rejeitado Foi Expulso Mas levanta O teu Espírito Deus Te honra Deus Nos exalta Deus Cria Meios Para Nos Erguer Eu tenho certeza Que Deus Está Dizendo Isso Para Você Do Mesmo Gente Que Ele Criou Meios Para Erguer Jefeté Ele Cria Meios Para Te Erguer Deus Tem Projeto É De Te Colocar Por Cabeça Não É Por Calda De Te Honrar De Te Justificar De Te Recolocar Vamos Em nome de Jesus Levanta O Espírito Vamos Vai Levantando O teu Espírito Isso Acontece Dentro De Nós Não Tem Como Nada Acontecer Aqui Fora Se Não Acontecer Dentro De Nós As Mudanças Elas Acontecem Dentro De Nós Jefeté Não Era Um Guerreiro Valente Fora Ele Era Um Guerreiro Valente Dentro Por isso Era Reconhecido Fora Toma posse De uma mudança Na sua vida Toma posse Agora Em nome De Jesus Uma mudança De visão De espírito Uma mudança Do seu interior Mudança De comportamento Mudança De fé Mudança De atitude Na vida Você Vai ter Uma Outra Atitude Na vida De agora Em diante Atitude Diferente Na vida Em nome De Jesus Toma posse Agora De Deus Colocar Por cabeça Deus Vai Me Colocar Por cabeça Como Colocou Jefeté Deus Vai Me Colocar Por cabeça Como Colocou Jefeté Deus Vai Me Colocar Por cabeça Como Colocou Jefeté Em nome Do Senhor Jesus Em nome De Jesus Cristo Deus Me Colocará Por cabeça Como Colocou Jefeté Vamos Diga Isso Com fé Deus Me Colocará Por cabeça Como Colocou Jefeté Deus Me Honrará Me Justificará Deus Me Colocará Numa Posição De honra Deus Me Restituirá Deus Me Restaurará Deus Me Abençoará Em nome Do Senhor Jesus Levanta O Teu Espírito Toma Posse Do Impossível Toma Posse Disso Toma Posse De Uma Biografia De Sucesso Toma Posse Disso De Uma Biografia De Sucesso Você Você Não Precisa De Mais Um Livro De Alta Ajuda Nem De Mais Uma Palestra Você Precisa Começar A Escrever A Sua História Em Deus É Isso Que Você Precisa Você Tem Suficiente Para Ser Uma Pessoa Mais Que Vencedora Em Deus E Só Depende De Você Aquilo Que a Gente Sempre Fala Você A Viver É Gostoso Aplaudir Vitória Dos Outros Mas Mais Que Isso Aplaudir As Nossas Próprias Vitórias Triunfá-las E É Isso Que Deus Tem Para Cada Um Eu Não Estou Falando Nada Que Eu Não Possa É Provar Biblicamente No Velho E No 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 Testamento Está No Velho E No 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 Testamento Em Todas As Coisas Somos Mais Que Vencedores Em Cristo Jesus Jesus Disse Eu Vim Para Que Tenham Vida E Tenham Abundância E Não Vem Uma Vida Abundante É Você Tomando Posse De Tudo Aquilo Que Já Foi Conquistado Na Cruz Deus Nos Deu Poder Para Vencer Todas As 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 Conversas Ele Ele Nos Deu Poder Isso Você Tem Que Entender Você Pode Quando O Diabo Tentar Te Conver Que Você Não Pode Vencer Algo A Bíblia Diz Que Deus Já Te Deu Poder Para Vencer Ele Te Deu Poder Para Vencer Poder Para Vencer Toma Posse Uma Biografia De Sucesso De Uma Vida Bem Construída Você Pode Estar Nesse Momento Você Pode Ainda Estar Em Top Mas Deus Vai Te Levar De Volta Para Israel Você Vai Assumir A Liderança Do Exército Israel Você Vai Vencer Os Amonitas E Você Vai Terminar Em Honra Em Glória É Isso Que Tem Que Entrar Na Tua Cabeça No Teu Espírito Há Moments Que Nós Nos Encontramos Em Top Mas Você Tem Que Manter O Mesmo Espírito Mantém O Espírito Porque Logo Deus Cria Uma Situação E Vão Ter Que Te Buscar Vão Tem Que Te Buscar E Pensando As Autoridades Tanto Que Esse Povo É Orgulhoso E É Até Hoje Não Tendo Alternativa E Tendo Que Buscar O Jefeté Lá Em Tobi Dizer Venha Ser Nosso Comandante Porque Não Tem Outro Guerreiro Como Você Se Você Não Assumir A Liderança Não Tem Outro Não Tem Outro Capaz De Vencer Os Amonitas Você É Um Grande Guerreiro É Um Grande Líder Nós Precisamos De Você Porque É O Seguinte O Sujeito Pode Ser Arrogante Do jeito Que For Mas Quando Há Uma Situação Em Deus Determina Algo Não Tem Saída Aquilo É Mudado Aquilo É Mudado E A Pessoa Vence Todas As Diferenças Porque Não Tem Outra Saída E Foi o que Aconteceu Com Eles Aquilo Passaram Por cima De todas As Diferenças E Situações Porque Não Tinha Saída O guerreiro Número Um É Jeftéia A gente Precisa Dele Se não For Ele Não Tem Saída Então Ele Vai Ter Que Assumir Nos Liderar Porque Não Tem Outro Nós Não Somos Capazes Então Deus Cria Meios Para Irguer A gente Isso Cada Um Na Sua Situação Na Sua Área Você Não Pode Limitar Deus Você Não Pode Simplesmente Olhar Dizendo Não Mas Isso É Impossível Pode Ser Impossível Mas Deus É O Deus Do Impossível Se Tem Uma coisa impossível Era voltar E ser Um Juiz Israel E ser Cabeça Ali E Deus Mudou Isso Era Impossível Mas Deus Mudou Ele Voltou E voltou Por cabeça E não Precisou Da herança Que foi Rejeitado E Desprezado E Por causa De herança Por causa Disso Ele não Precisou Nada Disso Ele Voltou Como Líder Como Autoridade Com os Benefícios Da sua Posição Autoridade Máxima No lugar Então Isso É Maravilhoso Eu fico Parado E pensando Que ele Manteve a Posição De fé De Líder De Guerreiro E Sabia Dentro Dele Creio Eu Pelo Que Aconteceu Que Deus Ia Fazer Algo Por Ele Mas Eu Não Creio Que Ele Em Algum Momento Imaginou Que Deus Ia Fazer Tanto E Deus O Surpreende Deus Faz Infinitamente Mais Além E Quer Saber De Uma Coisa Eu Creio Que Aquele Tempo Em Tobe Foi Fundamental Para o Crescimento De Ft Há Coisas Na Vida Da Gente Que A Gente Precisa Passar A Gente Precisa Passar Um Tempo Em Tobe Para Poder Aprender Muitas Coisas Esse Tempo Em Tobe Humilhado Fez Ele Descer Num Ponto Onde Ele Teve Que Aprender Muitas Coisas Ele Sofreu Rejeição Ele Sofreu Humilhação Ele Foi Desprezado Mesmo Sendo Um Guerreiro Aquilo Não Contou Para Ninguém Sabe Quando Não Conta Se é um Poderoso Guerreiro Mas Para Nós Você Não É Nada Não Contou Talvez A Própria Posição Se Ele Tinha Superado Tanto Que Talvez Subiu A Cabe Eu Não Sei A Uma Coisa Fato Que Ele Não Foi Mandado Para Tobi Ele Não Viveu Aquela Situação Por Acaso Você Vê Que Ele Foi Primeiro Ele Foi Humilhado E Depois Ele Foi Exaltado Então As Mesas Coisas Na Vida Da Gente Que A Gente Precisa Descer Para Deus Nos Erguer Porque De Outra Maneira Você Não Aprende E Eu Creio Que Ele Aprendeu Muita Coisa Em Tobi Que Fez Com Que Ele Quando Deus Ele Estava Ali Pronto No Interior Deus Por Colocá-lo Por Cabeça Isso É Maravilhoso Agradeça Deus Por Você Ter Um Deus Que Te Ensina A Viver Agradeça Deus Por Você Ter Um Deus Que Se Preocupa Com A Sua Qualidade De Vida E Te Ensina A Entender A Vida As Coisas E A Viver Aleluia Se Você Resiste Em Tobi Mantendo Uma Postura Fiel Em Deus E Não Esmurecendo Em Nada E Aprende O Que Você Tem Que Aprender O Bom Da Vida É Isso Quando A Gente Olha Para Deus E Assume Uma Postura Correta É Que A Situação Te Ensina Só O Que Ela Tem Que Te Ensinar Ela Não Te Roupa O que Você Já Tem De Bom Ela Só Te Ensina A Mudar Aquilo Que Precisa Ser Mudado Entendeu O que Eu estou Dizendo Isso é Incrível Isso é Incrível O tempo Pintob Não Não Roubou Do Jefté Sua Valentia Sua Fé Mas Talvez Trabalhou Coisas No Seu Interior Não Sei Se Orgulho Que Foi Mas Trabalhou Aquilo Precisava Ser Trabalhado Mas Não Roubou Aquilo Que Precisava Ser Mantido É Assim Tem Que Ser A Vida As Experiências Elas Precisam Nos Ensinar A Gente Precisa Aprender O que A Gente Precisa Aprender Mas Elas Não Podem Roubar De Nós Aquilo Que Nós Já Temos De Bom E O Problema Na Vida De Muitos É Que Os Problemas Acabam Roubando Aquilo Que Elas Têm De Bom E No Final O que Elas Têm Aprender E Perdem Ainda Aquilo Que Elas Têm De Aprendeu O que Ele Precisava Aprender E Não Perdeu O que Ele Tinha De Bom Mas Talvez Talvez Não Eu Posso Afirmar Potencializou Tudo Que Ele Tinha De Bom E É Isso Que Você Tem Que Fazer Potencializar As Situações Do Tempo Em Tobi Tem Que Potencializar O Que Você Tem De Bom Em Nome De Jesus Com a tua mão Estendida Para a direção Onde você Precisa De Mudanças Fala Com essa Autoridade E esta Fé E Deus Certamente Estará Agindo Nesse Momento Porque Essa Palavra Veio Para Te Erguer Essa Palavra Veio Para Mudar Situações Essa Palavra Veio Para Fazer Você Se Posicionar Com a Força E a Fé Devida E Viver A Glória De Deus Em Nome De Jesus Lá Na Rua Tal Número Tal Bairro Tal Situação Tal Que Aconteça Agora Em nome De Jesus A Mudança A Transformação Essa Reviravolta Este Milagre Em nome De Jesus Em nome De Jesus Cristo É É Que Você Vai Dizer Eu Tomo Posse Dessa Mudança Na Minha Vida Essa Mudança Naquela Situação A Restauração A Restituição Que Essa Situação Seja Mudada A Situação Tal De Especifica A Situação Tal Que Seja Mudada Em Nome De Jesus Em Nome De Jesus Em Nome De Jesus Cristo Vamos Tchar as Mãos E Fazer A Oração Da Concordância Deus Israel Neste Momento Com a Nossa Fé Viva No Senhor Nós Queremos Concordar Com Todas As Orações Todos Os Clamores Todas As Mudanças Milagres Soluções Transformações Em O Senhor Jesus Na Vida Dessa Pessoa Nós Ligamos Aqui Na Terra Todas Essas Vitórias E Mudanças Para Que Sejam Ligadas No Céu E Nós Desligamos Tudo Absolutamente Tudo Que Vem Sendo Um Problema Na Vida Dessa Pessoa Que Tem Roubado A Vida Dela Nós Desligamos Aqui Na Terra Para Que Sejam Desligados No Céu Em Nome De Jesus Eu Determino Todos Por Cabeça Honrados Justificados Restaurados Restituídos Eu Determino A Vitória Que Essa Pessoa Vem Buscar Que Ela Viva Esse Milagre Na Vida Dela Que Ela Experimente Esse Poder Essa Mudança Para Glória Do Teu Nome Em 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 Nome De Jesus Cristo Em Nome De Jesus Amém Amém E Amém O D Les Amém D T T T T T Legenda Adriana Zanotto